Boa tarde, vou apresentar pra vocês essa casa aqui na rua Gregoriano Canedo, aqui no bairro Trevo, aqui em Belo Horizonte. Vou apresentar aqui pra vocês a casa. Aqui nós temos a sala de jantar conjugada com a sala de estar, a sala de TV. Vou apresentar pra vocês agora a sala. A casa é muito boa e porcelanato, só de dois movimentos. Em cima nós temos três quartos, um desses quartos entre suíte. Aqui nós temos o lavabo, vou mostrar pra vocês aqui, todo o acabamento aqui da casa. Espelho e porcelanato. Aqui ao lado nós temos a cozinha. A cozinha possui armários planejados, tanto na parte inferior e superior. Possui também uma dispensa. Vou mostrar pra vocês aqui. Temos uma área também, a área de churrasqueiro. Temos ali a entrada e a saída pela garagem. Vamos voltar aqui pra cozinha. E agora eu vou mostrar pra vocês o segundo pavimento. Aqui nós temos aqui, escada. Vou mostrar pra vocês aqui o parapeto, o corrimão e o vidro. Aqui nós temos banheiro social. Temos armário, espelho. Box de vidro. Aqui temos o primeiro quarto. A vista do primeiro quarto. Armários planejados. Vou mostrar pra vocês aqui. Possui ar-condicionado. O segundo quarto, também com piso laminado. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da vista. Para dentro do condomínio. Temos armário planejado. E aqui nós temos a suíte. Também com piso laminado. Aqui é o acabamento da suíte. A suíte possui a varanda. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da varanda. Aqui nós temos a vista. Aqui mais um pouquinho da suíte. Armários planejados. Vou mostrar pra vocês também que na suíte possui ar-condicionado. Aqui nós temos o banheiro social. Ó, o banheiro da suíte. Perdão. Aqui é o banheiro da suíte. Com box de vidro. Armário embaixo da pia. Aqui ainda na suíte. Mostra pra vocês mais um pouquinho. Ali como vocês podem ver. O ar-condicionado. O armário planejado. E é isso. Se vocês gostaram dessa casa. Acesse nosso site. Confira nossa galeria de fotos. E a gente sua visita.